Prosseguindo no estudo de apologética cristã, estamos na lição 3, vamos agora ao item 8 do material didático. A Bíblia é o livro dos livros. Vou fazer uma comparação aqui da Bíblia com algumas obras importantes da história. Alguns dizem o seguinte, que a Bíblia é o livro mais antigo. Bom, o livro mais antigo não seria. A Bíblia começou a ser produzida próximo do ano 1500, 1450 a.C. com Moisés, mais ou menos nessa época. E os hereges dos egípcios, tem lá o livro dos mortos, que a princípio era até escrito dentro das pirâmides. E aí você está falando de 2700 a.C., antes do dilúvio. Então, ela não é o livro mais antigo, corrigindo essa parte. Mas eu destaquei aí, em primeiro lugar, a Bíblia é o livro mais vendido. E isso tem um significado, isso tem um reflexo. Porque, vamos dizer, a Bíblia, ela representa que as pessoas não se cansam de ler esse livro. Hoje, o grande concorrente da Bíblia, eu vou falar mais abaixo, que é o livro dos recordes, a cada Olimpíada que passa, os especialistas dizem que fica mais difícil quebrar recordes. Os homens tiveram que começar a usar, por exemplo, na natação, eles usavam um macacão especial, que ajudava eles a deslizarem mais facilmente para eles poderem, porque não conseguiam bater os recordes, e aí ficava sem graça. Tinha um vencedor, mas ninguém bateu recordes, ou poucos recordes. E agora, vamos dizer, retiraram o uso daquele macacão, e está difícil. A ciência está avançando, mas os recordes que eram quebrados praticamente toda a Olimpíada, o homem foi se aprimorando, foi se aprimorando, foi se aprimorando, chegou um ponto, um pouco, do limite do homem. Então, no livro dos recordes, um dia também, ele vai diminuir as edições, vai ficar sem sentido, porque os recordes vão desaparecendo, né? Vai ficando cada dia mais raro. Bom, mas eu comento um fato interessante sobre a Bíblia e esse livro dos comunistas, que é chamado O Capital, e também o livro dos recordes. Então, a Bíblia é o livro mais vendido. Em 1986, quando eu estudava teologia no IBP, em um período que o comunismo vinha numa crescente, vi na Praça XV, no centro do Rio de Janeiro, um comunista pregando. Isso foi muito comentado no seminário, eu era aluno do seminário, né? Isso foi muito comentado, porque os comunistas, eles estavam numa crescente do mundo, e eles estavam dizendo, olha, nós vamos dominar o mundo, tá ok? Mas, nós, o que nós vemos, por exemplo, o comunismo, o sistema que eles usam, como é o sistema da China, é um sistema opressor. Eles fizeram, eles cresceram, tomaram conta de diversos países, mas tudo através da força, tudo através da guerra, do massacre, tá ok? Um exemplo é a China, que teve a revolução de Mao Tse Tung, implantou o comunismo lá. Vocês vejam, hoje, um dos países mais avançados do mundo, que é Taiwan, Taiwan é um grupo de chineses que não conseguiram viver lá no comunismo, fugiram para Taiwan, e ali acabaram desenvolvendo um pseudo-país, que alguns reconhecem como país, a China não quer que reconheça, porque, na verdade, historicamente, pertencem à China. Só que aquele ali é um grupo de chineses que não querem viver na China. Disseram, não queremos viver no comunismo. Aí foram viver. Desculpa, nessa ilha, em Taiwan, ok? Bom, mas aí o que o comunista falava era mais ou menos o seguinte, né? Nós, comunistas, não temos o Espírito Santo, não temos nenhuma ajuda divina, mas em meio século, com o trabalho humano, conquistamos tanto quanto os cristãos em dois milênios. Continuamos crescendo e, em mais meio século, vamos engolir o cristianismo. Nossa Bíblia, o capital, não foi produzida por uma divindade, mas já somos, em meio século, o segundo livro mais vendido do mundo. Em mais meio século, vamos engolir a Bíblia. Aí eu comento, gostaria de reencontrar aquele comunista, pois nada do que ele falou se cumpriu. O comunismo não continuou crescendo, teve um enfraquecimento mundial, e hoje o capital, a Bíblia deles, não é nem o segundo livro mais vendido. perdeu esse posto para o Guinness Book, o livro dos recordes, por isso que eu estava falando do livro dos recordes para vocês. Ok? Então, a Bíblia, ela é o livro mais vendido, e aí eu botei o segundo ponto aí para vocês, é o livro mais lido. E aqui tem uma importância muito especial. Eu, por exemplo, eu aceitei Jesus, voltei para a igreja em 1984. Não, desculpe, 1983. Em 1984, eu me matriculei no seminário. Em especial, desde 1984, então, eu comecei a me dedicar a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e já se vão quase 40 anos, daqui a pouco vai fazer 40 anos, e eu não me canso de ler a Bíblia. Eu não me canso de ler a Bíblia. E assim também, nós temos notícias de pessoas que leram a Bíblia 200 vezes. E quanto mais nós lemos, estudamos, nós aprendemos algo novo sobre as Escrituras. Ok? Então, por mais que uma pessoa leia um bom livro, contando uma história, um clássico aí da literatura, ele pode ler uma vez, duas vezes, três vezes, mas não tem como, em algum momento ele vai abandonar aquele livro. Quando eu aceitei Jesus, eu vi um livro muito bonito que contava a história de um pastor, e o título do livro era Tríplice Vitória do Amor, um pastor que... Acabou encontrando um missionário para se casar, uma história de um pastor e uma história que é um romance real, muito legal o livro. A Tríplice Vitória do Amor. Esse livro acho que nem existe mais. Eu comprei aquele livro, eu li aquele livro umas três vezes, mas depois eu já sabia tudo o que o livro dizia. Ok? Eu até perdi, emprestei o livro para alguém, alguém, como a maioria, que pega livro emprestado, não devolve. Nem tem mais o livro, o livro tem, é mais vendido. E nem vou sentir falta, mas a Bíblia é diferente. Então, o fato de você ter pessoas estudando, ainda que seja lendo a Bíblia, por dez, vinte, trinta anos, participa de cerimônias que leem a Bíblia, participa de escolas bíblicas e leem a Bíblia. Ela também faz a sua leitura diária, ok? E ela não se cansa de ler a Bíblia. Então, isso mostra que não é um livro humano. Um livro humano você cansaria. Ok? Até os outros livros que existem aí, vamos dizer, dos hindus, as pessoas estudam, mas os livros são, na verdade, uma série de conselhos de como tratar o ser humano. Até uma coisa boa, mas a pessoa lê algumas vezes e ela já sabe tudo o que tem ali. Já a Bíblia Sagrada, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo agora, tudo vai para o Apocalipse, como dizia uma aluna minha, nesse momento que nós estamos vivendo agora, está um interesse tremendo pelo estudo do Apocalipse. Há cerca de cinco anos, eu estava conversando com outro professor que ele escreve livros na área educacional, escreveu muitos livros na CPAD, ele falou assim, Levi, esse tema escatologia está morto. Há 15 anos atrás, nós marcávamos reuniões, congressos, estava sempre cheio, vendia muito livro, mas parece que deixaram isso de lado. Aí, o que ocorre? Ele comentou isso, porque eu escrevo muito livro de escatologia, gosto desse tema, e eu sei por que a igreja deixou de lado. A igreja deixou de lado porque muitas pessoas, antes do ano 2000, estavam achando que o mundo ia acabar no ano 2000, e não tinha nenhuma profecia ligada a dois mil anos do nascimento de Jesus. Então, muitas pessoas ficaram preocupadas. Então, falavam no fim, escatologia, as igrejas lotavam. E aí, de repente, teve uma queda. Passou o ano 2000, teve uma queda tremenda. Agora, com o retorno, agora, digo, com essa pandemia, em guerras, em sinais em Israel, dizendo que vai construir, vai reconstruir o templo, e isso sempre foi falado como um sinal, a igreja sempre ouviu isso. Então, voltou agora o interesse na escatologia. E pessoas que estudam o tema há 10, 20, 30, 40 anos, vão encontrar pessoas que estudam o tema há 70 anos, e ele continua aprendendo. Nós estamos aprendendo muito com esses dias atuais. Bom, um terceiro ponto aí, eu digo, é o livro que foi mais longe. Bom, pelo menos, é o que afirma a NASA, né? A NASA diz que em um dos voos até a Lua, ela diz que ela levou uma Bíblia especial, de um material especial, e colocou lá na Lua. Bom, isso é o que diz a NASA. Tem as questões, se realmente eles foram à Lua ou não, nós não sabemos, mas isso é o que eles dizem. É o livro mais combatido. E aqui, olha, você nunca vai ver a ciência, alguns ateus, alguns evolucionistas, combatendo as hipóteses loucas do Egito, da Babilônia, daqueles povos antigos. Tá bom? E outros livros também que tenham surgido depois, mais recentes, nos dias do Novo Testamento, com outras lendas, vamos assim dizer, você não vai encontrar combatendo. Você não vai encontrar a ciência combatendo a religião dos celtas, por exemplo. E eles batem palmo, dizem, aquilo ali está tudo certo, está tudo bom. Não tem por que eles combaterem. Mas a Bíblia, de uma certa forma, ela confronta a ciência, porque ela afirma que o mundo veio a existir pelo poder de um Deus. E isso, de uma certa forma, confronta a ciência, porque a ciência, ela afirmava que o mundo não existiu. Então, a Bíblia, de uma certa maneira, ela confronta a ciência. E aqui, nós temos que também reconhecer um dos motivos de combate à Bíblia, é porque muitos cientistas falam que a Bíblia tem que ser combatida, o cristianismo tem que ser combatido, porque em outros tempos, eles foram usados para a opressão, para o domínio do povo, que o cristianismo sempre oprimiu o povo, sempre esteve do lado dos ricos, como dizem os comunistas. Mas isso não é verdade. Ok? Esse combate que eles fazem, ele está errado, porque, na verdade, não foi o cristianismo que oprimiu, foi uma corrente, uma igreja, a igreja católica, ela é que se tornou poderosa, tanto que as outras igrejas tinham que viver fugindo. Nós encontramos na história diversas igrejas fugindo perseguições assim que duraram 300 anos. A inquisição que a igreja católica criou nos anos 1200, ela funcionou por 300 anos de maneira forte até a reforma e depois prosseguiu até os anos 1800, ou seja, aquela inquisição na verdade durou 600 anos para perseguir e matar uma igreja. Ok? Então, esse combate que a Bíblia sofre, esse combate que os cristãos sofrem, é uma interpretação errada da história. Os comunistas olham para a igreja católica e pensam ser o cristianismo. Então, eles querem combater a igreja católica, querem combater o cristianismo e querem combater o livro que a igreja católica usava também. Ok? Então, esse combate ele está errado. Bom, os outros que combatem a Bíblia também é o islamismo, né? O islamismo, principalmente o islamismo que está na África, ele é muito radical. Mas o islamismo, ele também combate os cristãos, acredito, por culpa da igreja católica. Foi a igreja católica que organizou as cruzadas para matar os muçulmanos e fez toda aquela guerra dizendo que estava implantando o reino de Deus. Que reino é esse? Então, os muçulmanos até hoje eles têm ódio dos católicos, têm ódio dos cristãos, né? Por causa das cruzadas. Mas quando você vê lá na África as igrejas sendo atacadas, não são igrejas católicas. Na verdade, são igrejas evangélicas e eles estão entrando e estão matando os cristãos a facada. E aí, quer dizer, eles combatem os cristãos e combatem também o livro. Então, a Bíblia ela é um livro nesse resumo que eu fiz para vocês combatida por muçulmanos, combatida por comunistas, combatidas por evolucionistas, ateus e por cientistas diversos que querem de alguma maneira desacreditar a Bíblia. Mas, como nós estamos vendo aí nessas aulas, não conseguem. E o último ponto, eu digo, todas as profecias se cumprem. As profecias bíblicas que tratavam até da hora da morte do Messias, ela se cumpriu. Tinha uma profecia no Antigo Testamento que ela determinava até, ela dizia, a hora que o Messias morreria, na hora nona, que era a hora da morte do Cordeiro Pascal. Ok? E se cumpriu. Diziam o dia que ele deveria morrer e se cumpriu. E Jesus também, quando esteve aqui na Terra, ele também profetizou, por exemplo, profetizou, infelizmente, a destruição de Jerusalém e se cumpriu 41 anos depois da sua profecia. Ele profetizou ali próximo do ano 29 da Era Cristã e Jerusalém foi destruída no ano 70. Então, a profecia de Jesus se cumpriu. Ok? E todas as profecias, isso aí nós temos estudos em que nós vemos dezenas de profecias do Antigo Testamento que se cumpriu e tem as profecias também do Novo Testamento. Essas profecias do Novo Testamento aqui, nesses últimos dias, agora está levantando um interesse especial. Ok? Mas é importante saber isso. Todas as suas profecias se cumprem. Então, a profecia bíblica também que nós poderíamos dizer para esses últimos dias que se cumpriu. Vou citar um exemplo para vocês. Veja, a Bíblia profetizou que nos últimos dias haveriam países envolvidos numa guerra e vencedores e ora olha o símbolo o animal que simbolizava esses países. Daniel tá bom? E João viu no Apocalipse ele viu uma besta simbolizando esses países e essa besta qual você pode ver lá na visão de Daniel capítulo 7 de Apocalipse 13 Daniel vê um leão com asas de águia Daniel vê um urso e Daniel vê um leopardo um leão com asas de águia se você analisar a última grande guerra que teve a segunda guerra mundial os vencedores da segunda guerra foram os Estados Unidos e Inglaterra vamos considerar assim aliados né? Ok? Qual o símbolo da Inglaterra? É um leão qual o símbolo dos Estados Unidos? É a águia o segundo animal visto por Daniel e também visto em Apocalipse como segundo foi um urso qual foi o segundo vencedor da segunda guerra mundial? Foi um urso foi a Rússia Ok? E depois ele vê o leopardo o que é o leopardo? O leopardo ele é uma mistura de animais leão com pantera tá bom? O leopardo é uma mistura ou seja como que ele viu os aliados que formavam então esse poder essa besta ou seja Daniel e João eles profetizaram os países que estariam dominando o mundo quando o anticristo chegasse e o anticristo vai dominar vai ser o líder dessa besta que está em Apocalipse 13 Daniel e João viram que o mundo seria dominado por esses países e nós sabemos que desde a segunda guerra mundial quem domina o mundo é essa aliança Estados Unidos e Inglaterra tudo indica que a Inglaterra por exemplo saiu do bloco europeu para tentar formar algum bloco especial com os Estados Unidos existe uma guerra econômica no mundo e nós temos ali o leão e a águia juntos nesses últimos dias a Inglaterra saiu dessa aliança com a Europa tudo indica para ficar junto com os Estados Unidos quando eu vi ela se afastando da Europa eu falei caramba parece até que vamos dizer o leão voltou a se juntar com a águia o leão é o símbolo da Inglaterra a águia é o símbolo dos Estados Unidos e do outro lado olha só quem está é a Rússia que é um urso tá bom e do outro lado o leopardo vamos dizer a união de países que aí até o Brasil entrou na segunda guerra e de uma certa maneira permanece até hoje ligado aos aliados tá ok e depois João diz que ele vê uma segunda besta e olha as características que ele dá para essa besta uma besta vermelha bom quando fala em vermelha a gente se lembra do comunismo né essa besta qual o animal que simbolizava ela um dragão uma besta vermelha que falava como dragão ou seja a Bíblia profetizou também um outro poder que se levantaria nesse último dia que seria a China nós estamos vendo um real cumprimento das escrituras então quando eu digo que todas as suas profecias se cumprem nós estamos vendo hoje esse cumprimento das escrituras porque os cristãos sempre interpretaram os cristãos que eu digo evangélicos de linha dispensacionalista a linha católica e a linha protestante elas não acreditam ok que Jesus vai assentar-se sobre um reino aqui na terra reinando sobre Jael ok eles acreditam que o reino de Deus já está sendo implantado já que Satanás ele está sendo preso desde os dias de Jesus eu ouvi esses dias um protestante falando isso ok poxa essa prisão está muito demorada e a coisa continua piorando no mundo tá bom Satanás foi preso ele fala não é um período que vai se estender não sei em quanto tempo ele vai em definitivo ser preso é inacreditável então a igreja sempre pregou que essa besta de Apocalipse 13 simbolizada nesses animais seria a besta que o anticristo usaria para liderar o mundo e nós estamos vendo as grandes potências do mundo divididas nesses animais e estamos vendo surgir um outro animal que está perto de se igualar em poder a essa primeira besta vamos dizer os especialistas estão dizendo aí que em poucos anos a China vai se equiparar aos Estados Unidos vai se igualar aos Estados Unidos se não me foge a memória antes da pandemia os Estados Unidos estavam ganhando a China por 10 pontos 23 a 13 e agora já depois da pandemia já apareceu com 21 a 16 ou seja caíram 5 pontos e nós não sabemos o que vai acontecer mas e quando vai acontecer principalmente mas estamos vendo que as suas profecias se cumprem o momento que nós estamos vivendo é o momento de cumprimento das escrituras porque olha a Bíblia sempre foi pregada os dispensacionais pregavam que Israel voltaria para a Terra Santa a Igreja Católica e as Igrejas Protestantes diziam que não Israel voltou se cumpriu isso é uma profecia bíblica também Israel se tornou poderoso na área de inovação tecnológica Israel hoje é o país número um do mundo e nós estamos vendo também esse país perto de cumprir uma profecia de Daniel porque Daniel disse que esse país chamado Israel e também as nações do mundo fariam aliança com o anticristo por uma semana por sete anos então observe que nesses dias atuais Israel está costurando aliança atrás de aliança com o mundo árabe e essas alianças elas podem resultar exatamente na aliança que a bíblia profetizou que seria feita entre Israel e o anticristo então são muitos sinais se cumprindo então para falar das profecias se cumprindo eu escolhi essa porque eu digo que essa profecia dos últimos dias está muito clara a pessoa que olha hoje e diz que a bíblia não profetizou nada sobre vamos dizer as nações como elas seriam não a bíblia profetizou sim a bíblia caracterizou elas em animais e são esses animais que simbolizam as grandes potências do mundo hoje não somos cumprindo mas a bíblia água é